Vou apresentar o melhor amigo do homem, não é, Vilarinho? É, isso mesmo. Olha, quero falar com você aí, homem, cabra macho, tá com dificuldade de urinar, amigo? Está com algum probleminha aí naquela hora H com a patroa? Você tem se levantado várias vezes à noite pra ir ao banheiro, meu querido? A sua potência sexual, como é que anda? Tá caindo bastante? Pois é, eu trago aqui pra você a solução de todos esses probleminhas. É o Prosta Gold. Olha, esse medicamento é o melhor amigo do homem, sabe por quê? Porque ele age desenchendo a próstata e ainda tira aquela dor ao você urinar, vai diminuindo. Involutariamente você vai urinar, essa involutaridade vai passar, porque você não vai precisar ir tantas vezes ao banheiro. E claro, a gente pode ajudar você no quesito muito importante, a sua impotência sexual. Porque age diretamente na próstata e ele aí faz aquela coisa pra a próstata voltar ao seu tamanho normal. Médicos do mundo inteiro recomendam o Prosta Gold. Sabe por quê? É fácil de você também comprar e adquiri-lo? Pois é, pega aí seu celular, liga agora pra gente 0800-591-0461 e ligando nos próximos dois minutos. Ah, você comprando o Prosta Gold, você vai ganhar, sabe por quê? Um poderoso afrodisíaco Active Man. Pois é, esse camarada aqui vai resgatar aquela coisa com a sua patroa, meu iaiá, meu ioiô, como diria o Wando. É isso mesmo. E você pode adquirir este medicamento fácil aqui na Avenida Pedro I, no edifício Capital Center, sala 404, pertinho aqui do shopping, pertinho aqui da gente. E também pode realizar essa entrega na sua casa, caso você não consiga ir lá na nossa sede. A equipe é super eficiente para deixar na sua casa já no dia seguinte. Pois é, o produto vai chegar nas suas mãos tranquilamente em 24 horas e você ainda pode pagar até o final do mês de setembro. Meu amigo, resgate a sua alegria de viver. Ligue agora 0800-591-0461, o melhor amigo do homem. Repeta o telefone 0800-591-0461, o melhor amigo do homem é o Prosta Gold. Bate, tcharam, é o melhor amigo do homem. Vamos aqui.